e aí e aí oi galera do canal mais um vídeo para vocês vão falar agora de o esporte é isso mesmo duas luvas para vocês aqui no canal eu vou falar tudinho para vocês compararem uma com a outra tem diferença porque trouxe duas luvas não sei são diferentes sim eu vou provar para vocês agora então fica até o final e compartilha os vídeos e deixa aquele like aí para poder ajudar o canal a crescer tá bom bora lá mais um vídeo no canal de review e análise e a minha opinião das luvas dessa vez da o esporte bora então solta do vídeo e aí 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 olha só que coisa linda essa luva que eu tenho eu tenho na minha coleção mano que é uma luva achei caraca mano tão 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 linda tão especial aí eu vou até deixar uma defesa aqui para vocês verem aqui fiz a defesa com essa luva que eu achei impressionante claro que não fiz muitas defesas eu fiz cada defesa com essa luva aqui é brincadeira irmão olha só olha só essa defesa cara top essa defesa usei essa luva duas vezes apenas e cara dá muita sorte ah mas esse aí é você que tá catando não é a luva claro que não é a luva claro que é eu tô catando não me diga dá tanta sorte é tão boa que a luva cata sozinho nem precisa fazer força mas eu gostei demais principalmente essa daqui vou falar a diferença das duas para vocês principalmente no preço né e essa aqui é mais cara do que essa aqui essa construção dessa aqui eu achei mais trabalhosa de fazer essa aqui é uma luva super gripe tradicional e essa aqui vem juntando dois látex cara que é o absoluto e é super lindo cara é muito legal eu vou deixar por último vou falar um pouquinho dessa que primeiro vocês conhecerem essa luva da uesport essa aqui é o modelo hiper red super gripe mais negativo h&m vem comigo uau vamos lá vamos falar um pouquinho dessa luva vamos falar da embalagem embalagem é premium mesmo tem essa telinha lateral muito bonita olha cara o acabamento dessa embalagem a fala da luva porque o é um acabamento muito prêmio mesmo olha que telinha legal muito bonita tá a especificação da luva já tem aqui atrás já fala para vocês aqui ó modelo da luva bonitinho tamanho 9,5 vou falar também do tamanho por isso que eu trouxe os dois trouxe a 9 a 9,5 para vocês aí que usam tá muito legal muito bacana tem aqui a qualidade da luva também ó látex molhado seco chuvoso um do abrasão que demais tudo aqui para vocês a a nota deles é muito boa principalmente em campo seco em campo molhado a nota é máxima da nota 5 dão uma nota aqui de 3,5 para abrasão e dão uma nota 4,5 para amortecimento tá então assim muito amortecimento muito legal gostei a luva porém é excepcional cara bonita demais tradicionalmente essa luva aqui é o modelo que eu já trouxe para vocês uma vez né é modelo puri alens em um lembra aí eu trouxe esse modelo para vocês verem é o mesmo modelo da puri alens mesma construção tem esse saquinho aqui que vocês podem utilizar para guardar a luva bonitinho ou pode arrumar outro saquinho para colocar dentro mas sempre deixa um saquinho até para não colar uma luva na outra porque olha só o grip disso ó tem muito chiclete deixa o saquinho do lado aqui mas olha só olha esse grip que fantástico olha olha só a construção da luva acabamento dela ela vem com uma inserção de borracha aqui ó na zona de soco muito bem colocada bem limita para caramba é um corte negativo mas diferenciado da uesport esses novos cortes da uesport já vieram fazendo um híbrido tá na luva pode ver que ele entra para dentro aqui um tecido interno para diferenciar aqui para dividir o dorso da palma então ficou muito nota mil eles já fazem nessa luva que são mais premium ou 360 graus né 180 graus como vocês preferirem que faz uma volta na luva já né olha que legal luvas mais baratas você não vão ver isso lembra que elas vão vir com uma costura nessa parte aqui onde para dividir o dorso da palma e economizar no látex né gastam menos látex com isso e aqui vocês podem ver que gastam mais lá que realmente faz uma volta 360 aqui faz uma volta aqui também no dedo olha só que coisa chique e um corte híbrido negativo cara todo em negativo porém um corte até suja um pouquinho porque realmente muita poeira cai na luva só de passar a mão você vê que ela gruda gruda você mas gruda também a sujeira e a poeira ó o fechamento dela na parte de baixo já falei para vocês que eu não gosto desse tipo de fechamento mas é um fechamento é exclusivo da uesport tá eu preferia se fosse fechamento para para cima né por trás e a palma estendida viesse direto aqui mas eles colocam uma palma estendida já nesse pedacinho aqui não acho muito legal mas aí já é de gosto aí a minha opinião aí quero generalizar não tem que ser tudo do meu jeito mas eu gostaria preferiria que fosse direto a palma na frente e esse fechamento viesse para trás fechasse aqui tá aqui assim em cima e não embaixo porque fechando duas coisas aqui acaba deixando um pouco gordo essa parte para fazer uma cama né para fazer a pegada ficar gordo aqui era melhor ficar gordo aqui bem que essa já é minha opinião não é não tem nada a ver com a luva tá bom vamos lá material utilizado é um tecido muito bem respirado bem fininho quer deixar a luva mais leve tem aí a inserção de borracha em cima também em borracha muito macia muito legal do símbolo da uesport gostei bastante disso aqui o velcro é de excelente qualidade tá vamos calçar a luva para vocês verem como fica na mão eu acho que a uesport peca um pouco na costura eu acho que a costura da uesport realmente é muito frágil então muito 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 cuidado na hora de puxar não arranque isso aqui puxando com força porque realmente você vai perder aqui a costura aqui já vai de costurar então coloca para dentro e chega em casa corta se você não quiser isso aqui aparecer no tempo todo bem a 9 e meio que é essa luz aqui para mim ficou muito boa tá muito boa mas a 9 ficou excelente tem aí uma diferença tá então ficou muito boa gripe fodástico já de cara porque realmente tá com muito chiclete mesmo colando um pouco de sujeira ainda tá com gripe olha só coisa linda e mesmo colando um pouco de sujeira não tá com gripe sensacional tá você já pode jogar no campo seco sem chuva morada em nada já pode ir para o jogo cara e olha só como fica muito top o corte negativo na luva olha só que top ó o corte negativo faz um híbrido tá vocês podem ver aqui ó olha que chique luva muito leve confortável para caramba já tem nota 1000 nota 10 gostei demais o velcro aqui é de ótima qualidade não arranha tanto o celular na hora de puxar tem ainda um puxadorzinho que eu quis colocar para você e ajudar auxiliar trazer a luva sem encostar aqui nesse lápis sem encostar aqui nesse velcro tá então você fechou aqui o primeiro ponto vem com o segundo por cima que tem elástico pode ver que o pode ver que o elástico aqui na parte de cima e já vem aqui uma palma estendida com esse lado aqui como eu falei fica um pouquinho grosso um pouco suspenso nessa parte aqui nada que incomode muito mas se fosse atrás irmão eu acho que ficaria melhor aí como já falei na minha opinião vou repetir na mesma coisa mas ficaria legal mas ó olha que coisa linda olha que material sensacional olha aqui fenomenal essa palma olha só que coisa linda esse dorso também ficou muito bem construída e eu vou falar agora da outra luva né que eu não falei para vocês é espetacular demais é a mesma construção praticamente dessas aqui que você pode ver que tem um elástico na parte de baixo que ajuda para caramba você causar um elástico de ótima qualidade esse ela acho que eu já não gostei tanto lá um elástico mais sim mais fininho mais simplesinho então cuidado não vai te puxar isso aqui para não rebentar aqui os elásticos né mas assim luva sensacional de um precinho salgadinho né vamos lá preço dessa luva aqui olha só nos sites que você vê internacionalmente essa luva é em torno de 130 euros ou 30 libras esterlinas mais frete mais taxas alfandegárias então no brasil não espere milagres quem conseguir achar lógico essas luvas mais baratas e quiser comprar fica muito no seu risco também até porque são lojas às vezes em alguns casos que não tem nenhuma referência então o que acontece você pode comprar e se dá mal a luva não chegar ou realmente ser um lugar que vende legal entrega legal mas também só tem uma peça que também não é uma loja física onde a pessoa vai encomenda três quatro cinco pares né compra diretamente da do fabricante tipo compra um papo a você mesmo uma lojinha pequenininha e aí não paga a taxa alfandegária consegue distribuir um valor menor lojas como a real games lojas como pessoas jurídicas aí que importam mais quantidades da europa para cá elas todas as luvas vem com taxas então infelizmente se você quer fugir dessas taxas você tem que comprar você mesmo lá na internet lá na europa wall in ou sites internacionais como a pro direct soccer e importar e torcer né para não pegar as taxas alfandegárias mas é muito difícil se você comprou duas ou três luvas esquece que vai em taxa nas próximas normalmente quando você compra uma realmente é mais fácil de passar sem taxar muitas luvas é mais complicado bem vamos falar da outra cara que a outra luva tá na minha coleção eu gostei muito é uma luva que me surpreendeu demais e caraca velho ó você pode ver que a bolsinha é a mesma coisa da premium é a top o nome dessa luz que já mudou aqui já é hiper flex porque ela é flexível é cara olha que coisinha linda mano mano ela ficou muito mais bonita que a outra que a tuta preta olha só os detalhes dessa lua veio o saquinho aqui vou tirar daqui mas olha só que top cara ela veio uma divisão cara do lápis super grip que é o mesmo lápis que está aqui nessa luva aqui ó tá mesmo lá embaixo veio o absoluto grip que é um lápis que eu amo de paixão e olha só o grip dessa criança mano é muito gripe o tempo todo luva sensacional como vocês podem ver é o mesmo corte híbrido se você olhar só essa peça de cima aqui ó é a praticamente a mesma luva mesma construção mas na parte de baixo já veio um lápis absoluto grip que é muito bom e ficou muito bonito olha como ficou legal cara a combinação ficou cara assim ficou mais bonito eu achei e sem falar que ficou bem legal essa ergonomia que esse tecidozinho aqui que não abre cara já fiz de força já fiz tudo para tentar rasgar esse bagulho aqui e não rasga mano tá é tá muito bem costurado muito bem construído o lápis divide aqui um do outro são quatro milímetros de lápis tanto na bucelot grip quanto na essa super grip e tem quatro milímetros de lápis e mais três milímetros de espuma e você nem percebe isso que a luva ficou muito leve ficou muito leve e vamos calçar para você ver como é que ela fica na mão porque essa aqui mano é uma das duas que eu tenho na minha coleção e ó vou falar o tamanho para vocês eu uso 9 9 e meio na verdade é essa aqui ficou melhor a 9 ficou melhor que a 9 e meio a 9 ficou mais certinha na minha mão senti encostar mais aqui os dedos não é que eu não consiga usar o 9 e meio mas eu senti que realmente o 9 ficou mais justinho tá então assim obedece muito bem o tamanho dá para mim usar o 9 e meio acho que o 10 ficaria sobrando o 11 eu nem preciso tentar o 9 ia ficar muito desconfortável que os dedos não iam chegar a encostar aqui né não tem que encostar nessa parte em cima aqui então para mim eu acho que o 9 e meio ficaria legal mas o 9 ficou melhor eu gostei vamos calçar as duas aqui vamos ver como é que ela ficou aqui para vocês verem que não é difícil de calçar quando você está com outra luva na mão não tá tem um puxadorzinho aqui ó que você pode pegar nele ó que ajuda demais para você calçar ó sem pegar no nessa parte do velcro hein galera porque se pegar ali no velcro mão já era olha só ela calça muito fácil só puxando por aqui ó ela já entrou na mão já acertou lá é que agora você vai fazer aqui a parte do velcro ó fechou aqui e aqui fechou aqui pronto tá as duas linhas aí o que vocês acharam pô top demais mano eu vou valer muito a pena cara gostei demais essa aqui é um pouco mais barata nessa que tá 899 no brasil mas eu gostei mais essa que 999 no brasil 100 reais diferença uma pra outra essa aqui em torno de 100 euros 100 libras esterina mais frete mais taxas alfandegárias se você comprar aí a 650 reais no brasil é um preço justo mas é para quem não paga a taxa alfandegária para quem paga a taxa para imposto direitinho bonitinho vende com nota fiscal e tem loja física irmão você vai gastar essa luva aí 999 reais pode olhar aí a dp luvas que é uma loja muito séria é uma loja que tem realmente um público enorme vai lá que vocês vão ver que realmente uma luva dessa é mais cara mesmo não é eu tô vendendo mais caro né real games que é mais cara não é o preço justo com nota com taxas com um monte de coisa que a gente tem que pagar para cita federal é o valor justo 899 999 mas achei 599 699 mano toma cuidado que o barato sai cara você pode comprar uma coisa que não vai chegar ou pode ser uma coisa que vai chegar que outras pessoas comprou e chegou mas que realmente é uma peça só pessoa importa uma vende ganhou uma mexaria danada para tentar ganhar público então quando você conseguir ver uma coisa assim cai de cabeça e tenta ver se não vai se se dá mal porque realmente quando você cai de cabeça em coisas assim às vezes acaba se dando mal porque o barato realmente mano o barato sai caro eu já tive tive esse tipo de experiência e não recomendo para vocês perder aí 600 700 800 reais numa transação você não vê esse dinheiro de cabeça que tem para recuperar ou nem recuperar é muito chato então não recomendo compra aí em lojas sérias real games tem luvas dessas para vender loja séria nota fiscal vende no mercado livre recebeu você paga não recebeu você não paga é muito sério tá tem link na descrição você comprar uma luvinha dessa na real game de 12 vezes no cartão sem juros e ainda tem frete grátis para vocês top demais ainda ganha um brinde para o canal do 2 vendo aí tá bom tomo junto é o próximo vídeo comprou gostou já tem uma dessa comenta e compartilha os vídeos que aqui foi a opinião do canal do 2 vendo luva brava bravíssima pode comprar que você vai gostar uma luva show de bola dois modelos para vocês é a hiperflex hiper-red hiper-red super grip hiperflex reflex porque são duas palmas né uma luva só super grip que é o lado super grip mesmo que hiperflex que tempo super grip que me apsumitivo 4 milhas ali eu nossa novela um vídeo o